Bom dia pessoal, e hoje eu vim fazer um vídeo não tão feliz e alegre, vocês podem ver aqui o resto de substrato, esse vaso simplesmente tombou ao chão por causa da minha gata, então eu vim fazer nesse minuto rápido pra vocês, o estrago que nem tudo é flores, se enfia aqui debaixo, se enfia no meio das plantas atrás de lagartixa, então tá aqui o estrago da minha gata com sua brincadeirinha, com suas lagartixa, olha o resultado, a minha green light, tava enorme, todinha estraçalhada. Minha gata, isso eu tenho uma foto aqui pra deixar pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui, eu já fiz um trabalho de canela em tudo, vou tentar salvar esta parte aqui, que é o miolinho dela, a parte de cima, vocês podem notar né, e vou mantendo vocês atualizados né gente, mas não é fácil. E aí